E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Geopolítico Simulator 4 E bem galera, seguinte, do último episódio para esse, o que eu fiz? Seguinte, eu comprei só, só para avisar para vocês, né? Eu comprei um pouco mais aqui de porta-aviões no mercado negro, certo? E eu estava tentando ver que se eu conseguia comprar armamento dos outros países, mas nenhum deles me oferece, certo? Aí agora eu não sei se é porque eu estou com um embargo comercial, o que pode ser? Ou se realmente eles não estão produzindo, porque não dá para ver que não está produzindo nada, está zero Mas eu acho que é porque eles não estão produzindo mesmo, se fosse embargo não daria nem para firmar contrato ali Mas enfim, a gente vai continuar a nossa ofensiva aqui em cima da Nigéria, do mesmo jeito A gente está conseguindo controlar ao mesmo tempo que também as pontas aqui com a França Não está difícil segurar a França e tudo mais, então está suave nesse ponto E enfim, o que a gente vai fazer agora? O nosso foco é tentar capturar lagos, certo? Que é a maior cidade deles aqui e tudo mais Inclusive eu acho bem possível que a gente vá conseguir agora, né? A gente deu um pouco de mancada no último episódio, né? A gente deixou eles destruírem aqui os nossos porta-aviões, mas tudo bem Acontece, né, cara? A gente aprende com isso E, nossa, tem esse submarino nuclear, velho, submarino nuclear pode ser muito útil para mim, mano Pode ir para lá Ele solta aqueles mísseis, né? E ele atira de muito longe, cara Muito longe E, enfim Eu tenho que pegar aqui um porta-aviões Inclusive eu acho que eu já tinha tirado esse porta-aviões Não sei, eu acho que eu tinha sim Deixa eu ver se eu acho ele aqui Se eu não me engano eu tinha tirado esse porta-aviões Aqui, ó Aircraft Carrier Exatamente Vamos tirar ele aqui, né? E aí Vamos pegar aqui os fighters, né? Para colocar nele Aqui tem um bocado Vem para cá Aqui só tem helicóptero Helicóptero não rola, meu amigão Mas eu estou meio que sem caça, né? Tá foda O pior que eu encomendei uma porrada de caça, mano Eles que não chegam, velho Eu tenho uma porrada de caça aqui, velho Só que o problema espera eles chegarem, mano Foda, velho Foda Ah, acho que não vou ter muito caça aqui não, velho Ah, que eu tenho cinco aqui De classe três indo para cima Vou encher esse porta-aviões aqui O pior é que quando você perde o porta-aviões Você automaticamente perde todos os caças que estão lá, né, velho Isso é uma dorzinha no coração, mano Isso é uma dorzinha no coração mesmo Ah, aqui já era essa região que já está neutralizada A gente está começando aí a atacar lá na... Hum, eles têm três jatos aqui, né, velho Caramba 73 não, né? 75 jatos aqui O pior é que... Eu não quero deixar, galera A guerra começar a chegar No nosso território O que é o que está acontecendo agora, né Está começando a acontecer isso agora, inclusive Cara, não é para nada não Mas eu acho que seria bom vocês capturarem essa cidade aí Certo Cadê? Como é que eu vou botar? Aqui, ó Exato Captura essa bosta O pior é que eles não estão querendo capturar Mas que porra é essa? É, o pior é que eles têm pouco cara, velho Dá para me dominar aqui em dois segundos Na real Então ok, né Vamos lá, vamos dominar aqui, velho Por favor, né, meus queridos Vamos acabar com essa palhaçada aqui E eu também tenho que dominar Lagos, né? Lagos vai ser um pouquinho mais difícil porque É a cidade mais importante deles lá, né, meu amigo? Aí fica um pouquinho mais complicado Esse esquema de batalha do Geopolitical Simulator que mudou, mano Sei lá, velho Tipo, ficou legal Mas eu não acho que isso cabe direito numa guerra de lag escala, entende? É, fica meio confuso Fica meio complicado de você administrar uma guerra de lag escala dessa maneira Aí fica meio bosta, velho Sei lá Não sei se compensa, tá ligado? Deixei esse esqueminha assim Só falta duas unidades deles aqui agora E já era Eita, os caras destruíram aqui, ó Os bichos é malucão mesmo Vamos lá atacar aqueles porra louca lá É, só falta aquilo ali agora, né? A gente já captura Beleza Vamos lá em Lagos, então Certo? Até o momento eu não tô vendo nenhum ataque aqui, né? Apesar de eles tavam sobrevoando aqui Vocês lembram? Eles tavam sobrevoando aqui Mas até agora nada Outra coisa também que eu tô vendo É que eles tão começando a querer ir pra cima da França, né? O meu general, ele tá começando a querer ir pra cima da França Eu acho que isso vai ser uma merda, tá? Não acho que vai rolar, não Enfim Ah, já chegou o tanque meu aqui? Nope Tem só helicóptero nessas bodegas mesmo Beleza Mas já dá pra fazer um estrago, né? Suave Vamos lá, então Vamos ir dominando aqui, né? A cidade Já dá pra gente já começar aqui O estrago Vou tentar ir dominando os objetivos primários aqui, né? Ah, não, né? Os objetivos que tão mais na cara Porque a gente dominando Lagos, velho Acabou, mano É o centro econômico deles, né? E financeiro e tudo mais, né? É o centro do país Olha o que que tem a capital, né? Mas a capital Depois a gente pega Ela é boa É, pelo jeito eu vou ter que deixar uns caras aqui nas fronteiras da cidade Porque senão eles vão ficar entrando, tá vendo? O que que o cara tá falando aqui? Problemas em Lagos Tá, eu sei Foda-se esse povo Beleza Dominamos o banco Vamos agora aqui Tentar acabar com o resto Beleza Agora a gente vai vir aqui pra Town Hall Vamos embora, meus queridos Vamos dominar aqui o parlamento regional Já dominamos isso aqui Vamos Vim agora pra cá Apartamento de polícia E não para de chegar não, ó A gente vai chegar na porrada de gente aqui A gente já praticamente dominou a cidade, velho Só falta ali agora os detalhezinhos ali Já era Eu vou até mandar isso aqui, ó Pra não deixar eles dominarem Beleza Então a gente já dominou tudo Só falta o negócio de polícia Sim Exato E vou também bloquear as estradas, né? De acesso aqui Pra não chegar a reforço Beleza Vamos acelerar aqui o tempo, né? Senão ninguém aguenta Pronto Acho que acabou, né? É, na verdade tem uns Uns cidadões ali ainda Acabou de chegar mais reforço ali Só matar esse cara aqui Eu acho que é o último Olha, a cidade da França a gente pegou Pronto Eu acho que a gente também pegou Lagos Beleza Maravilha Então a gente capturou Lagos Tranquilo Pelo menos Eu acho que a gente capturou, né? Porque, né? Né? Sei lá, esse jogo pode bugar às vezes Aqui, ó Aqui a gente capturou mesmo Letrin... Letrinité Né? E com certeza a gente tá com um monte de unidade aqui dentro Eles tão construindo aqui um campo de refugiado Beleza Os refugiados tão fugindo ali Vamos continuar atacando aqui, certo? Esses ataques que eu tô fazendo aqui, galera Eles não são nem pra dominar, de fato, território Eu não quero nem dominar aqueles territórios ali É só pra botar pressão, entendeu? É pra, tipo assim, fazer eles se renderem Certo? E tentar impedir que eles avancem em cima de mim Porque se eu não ando nesses territórios Eles vão usar esses territórios como base, né? Como ponto de transição ali Porque eles vão dificilmente conseguir invadir a gente direto, né? Tipo, mandar a cara daqui pra cá A única coisa que vai chegar daqui pra cá direto Vai ser navio E navio é muito lento A gente consegue interceptar o meio do caminho Então é fácil isso Agora É... Se eles usarem aquelas bases ali A gente consegue ficar bombardeando com jato, mano Com caça E aí complica Aí a gente tem que... Tem que dar um jeito de dominar aquilo ali Beleza A gente conseguiu aqui dominar lagos então, né? Pelo menos é o que eu espero Não, a gente realmente conseguiu dominar lagos Porque não tá aparecendo não, cara Deixa eu falar bem a verdade Tá com a bandeirinha da Ligera ainda Não conseguimos dominar lagos, véi Esse bagulho tá bugado Tá bugado Ou então a gente acabou de dominar lagos E já chegou mais cara Que tipo assim Pode ser que aconteceu Nossa, olha a inflação A inflação deles tá a menos três, mano Tá réu, moleque E... Bem Ah, essa guerra ainda vai durar, galerinha É... Eu não queria que durasse não Mas vai durar Vai, vai durar Essa bosta Pior é que esses comandos Eles não conseguem atacar aqueles caras ali Eu vou tentar atacar aqui Um monte de... O ponto deles Um monte de objetivo de uma vez Porque assim eu tento ver se eu consigo Dominar a região, né Porque talvez seja por causa disso Que a gente não tá conseguindo dominar também Eles tão pedindo reforço toda hora Então, tipo assim Né E a gente não consegue dominar por causa disso Mas eu não tô... Eu ainda tô tentando entender um pouco Como é que tá funcionando esse sistema de combate Tá muito estranho, certo? É... Eu sei que a gente tem que entrar Eu sei que a gente tem que dominar lá Os pontos lá e tal Só que eu não sei como é que faz pra, tipo Segurar, né Vocês viram ali A gente dominou, mas... Não deu nada Aqui, ó Aqui a gente conseguiu dominar Beleza Vamos pro próximo Dominar essas cidadezinhas aqui São cidades pequenas, né Tudo... Cidades sem importância nenhuma Mas que eles podem usar E também piorou bastante aqui Minhas... Finanças públicas Deixa eu ver Né, tá de boa Meu crescimento reduziu um pouquinho Mas nem tem muito problema, não Bem Ahn... Já que eles reclamaram Sei lá, mano Só a gente construir alguma coisa aqui Pra deixar eles felizes Construir meia dúzia aqui de hospital Tá ligado? Meia dúzia de hospital Bora construir aqui mais rodovia E já era, fi Fechou Todo mundo fica feliz Mas rodovia tem que construir mesmo Na real É, eu tô com um pouco mais de manpower, né É, mas não tá nem de perto tanto que deveria ter Se eu tivesse com todo o manpower que eu tava antes Mano, a gente teria feito um progresso gigantesco já, velho Foda Esquema que agora é a gente se controlando devagarinho Mano, os caras tão tentando chegar aqui mesmo, hein Na... No nosso território E cadê o nosso... Ah, tá aqui, ó O... Nosso marinho nuclear, meu amigão Aí sim, ó A batalha aqui agora tá comendo Em duas cidades ao mesmo tempo O pior é que só tem essas duas cidades aqui mesmo, né É, de foto O resto aqui é porto Mas mesmo se eu vou tentar capturar os portos também Mano, por que esse meu comando tá indo embora? É, porque eu mandei atacar ali Na real, meu queridão O que é que vocês dominam ali pra mim? O porto Ah, eles já tão indo, beleza Vai lá, meu querido Vamos dominar toda essa região aqui Se eu dominar essa região aqui Que nem eu falei pra vocês, mano Já era Eu preciso aqui, na verdade, de um porta-avião Ou um... Ah, na verdade, falando em porta-avião Eu nem sei o que eu fiz com o meu porta-avião Tá aqui Tá com 13 Tá bom, tá bom 13... 13 caças Ah E eu não vou mandar ele lá pra frente, né Eu vou deixar ele aqui bem no meizão aqui, ó Tá vendo? Eu não vou mandar ele lá pra frente Porque... Vocês viram, né Eles podem vir com aqueles É... Missile launcher, né E destruir o meu caça Ele não vai rolar, não Porque aí com os meus caças aqui Eu consigo ficar destruindo essas unidades deles Que estão aqui do lado Porque é elas que não estão deixando eu dominar Com a certeza Porque eu domino Eles vão lá e redominam, entendeu Aqui, ó Tem 16 mil soldados aqui Tá vendo? É bastante coisa que eles têm aqui E eles estão trazendo mais, aliás Mas é fácil de matar isso aqui Com o helicóptero Você mata em 2 segundos, na real Sério mesmo A gente tem um monte de helicóptero aqui, né Dá pra atacar eles? Nossos agentes que têm importado Uhum Vê se eu consigo matar eles aqui com o helicóptero É, eles mataram o meu helicóptero, né Eles que mataram o meu helicóptero Tá porra Ó a porrada de negócio que tá tendo aqui O pior é que eles não atacam, né Cara, parece Olha pra você ver Tipo A galera não ataca, véi Pô, aí não dá não, mano Tem que atacar, véi Se eu não entro aqui e mando os caras atacarem Eles não ataca Aí fica complicado, né, meu querido É meio hard Não dá nem pra pegar esses daqui, mano Pegar um bocado aqui e mandar pra cá É, não tem ninguém nessa cidade, pô Ninguém, ninguém Tem nada aqui Tipo, a cidade tá vazia, tá ligado Porra É, não dá pra me pegar ali, véi Que bosta é essa Ah, vamos só ir dominando aqui, então Já era Sem muita coisa pra fazer Ó, a gente tem guerra aqui em quatro cidades Meu Deus Mas nenhuma no nosso território, né Então isso quer dizer que estamos de boa Estamos de boa, estamos suave Aê, beleza Ó, a gente pegou lagos O jogo tá falando que a gente pegou lagos Mas a gente não pegou lagos Tá vendo Ela continua no poderio do Dos caras, entendeu Na real, eles acabaram de me mandar um monte de gente lá pra dentro Tipo, na real mesmo Eu tô quase Nossa, os caras tão com um barquinho aqui Que eles tão começando a destruir meus carinhas lá Tipo Não sei, véi E pior que tem comando meu lá dentro, fraga Tipo, é como se a gente tivesse dominado de fato Eu tô quase explodindo essa cidade Só que se eu explodir essa cidade Eu tenho certeza que o povo vai grilar, mano Vai começar a falar que é crime de Crime de guerra e tal E os caras tão com caça aqui também, mas Quando eu chegar com o meu porta-avião aqui A gente mata essas porra aí em dois segundos, véi A gente tá matando A gente tá passando dentro do território da Grã-Bretanha Só que eles não veem, né O meu O meu submarino Eles nem grilam Ó, eles tão... Eita, eles tão com a galerinha aqui, hein Tem que ver aquilo ali A gente domina esse aqui não Ainda não Vou dominar ali, então É, véi Eu não sei como é que eu vou fazer, galerinha Tá vendo? Esse que é o problema de guerra desse jogo, cara Na verdade, até que no Geopolítico Simulator 3 Era um pouco... Era bem mais de boa Tá ligado? Guerra Tipo, era... Era muito suave Tá ligado? Esse esquema de guerra Porque... Era uma coisa mais simples Mais direta, né Você só mandava se você tivesse mais caro Se você tivesse um exército de qualidade superior Você ganhava e pronto Agora aqui não Agora aqui você tem que ficar entrando dentro da cidade Você tem que ficar... Nossa Nossa, não, véi Nem... Isso aí complica um pouco as coisas Beleza Alguém falou alguma coisa aqui que a gente dominou Eu não sei nem onde Ah, tá Dostando na batalha aqui Enquanto não chega o meu porta-aviões aqui Ou qualquer coisa do tipo Vai ser bem complicado, viu Deixa eu falar Morreu o otário Eles estão pegando muita gente pra trazer pro... Pro nosso território Mas eles não... Não vão conseguir muita coisa, não Ó, eles estão chegando aqui, inclusive, né Putz, sério mesmo? Tá... Cadê meu porta-aviões? Aqui, ó Saca só Vai lá, meus queridos Ok, dominamos mais uma cidade da França Essa aqui, né Ah, beleza Falta só um, então Essa é a Saint-Pierre Depois tem mais O aeroporto deles aqui E essa cidade Tem 102 mil habitantes É... Vamos limpar a França ali da América Latina Cadê, cadê, cadê? Aqui Cadê o... Ah, tá aqui Ah, eles foram embora, mano Nossa Meus... Meus... Meus caças Não vai conseguir pegar eles, não Estão indo embora Não vai conseguir pegar nem Ferrando Ah, os caras estão me atacando aqui Mas na verdade não tem nem problema, velho Porque eles me atacando Eles perdem também Já tem bem mais do que eles, então Enfim Na real mesmo Quem sai perdendo é eles Ah, é, cara Eu não sei Beleza Pegamos mais uma cidade da França A gente tá fudendo muito mais a França Do que a... Do que a Nigéria mesmo Ah, onde a gente pegou o controle? Nem sei aí, ó Os caças deles, tá vendo? Temos que pegar aqui esse... Esse aeroportãozão aqui deles Essa base aérea Galera, é o seguinte Eu fui sair a gente por aqui, então A gente fez algum progresso Principalmente quanto a França, né? A gente lá vai dominando eles ali De boa, suave Se a gente dominar essas cidades deles aqui Essas duas cidades e essa base aérea deles aqui Eles já não vão ter muito O que fazer aqui, né? Porque eles vão ter que... Eles não vão ter suporte nenhum, né? Nenhuma presença aqui O que já ajuda a gente Já ajuda bastante a gente E agora quanto a Nigéria, cara Não sei Vai demorar um bocado Talvez eu até Corte o vídeo Eu não vou mostrar pra vocês a batalha Como eu falei pra vocês... Mano A batalha no jogo político simulator 4 Ficou muito cansativa Ficou muito cansativa Eles tentaram melhorar o sistema de batalha E ficou até bacana No ponto de... De... Repressão a revoltas, tá ligado? Até que vai Mas... Não ficou tão fluido Principalmente na guerra, assim Na escala, tá ligado? Porque você precisa de atacar vários pontos De uma vez, mano E... Você tem que ficar comandando Seus exércitos dentro da cidade Em todos esses pontos, mano Imagina se eu fosse atacar Um Estados Unidos, por exemplo Meu Deus, que saco que seria, velho Seria uma bosta Então, tipo assim... Não sei Vamos ver, galerinha Vamos ver o que eu vou arrumar Mas, então, é isso aí, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like Atenção sorrida Se você também curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal até na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixem nos comentários Que são muito importantes E isso aí, galera Muito obrigada a vocês a todo mundo Valeu e até a próxima Fui